Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e a gente vai falar de Resident Evil 3 Remake. Eu tenho um convidado pra falar comigo sobre o Resident Evil 3 Remake, que é uma pessoa que vocês gostam muito. E aí eu chamei ele pra falar sobre esse assunto comigo, que a gente começou a conversar em off. Falei, vamos transformar isso num vídeo? Que é o Maxson Lima! Oi Monique, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Oi todo mundo aí que acompanha o Resident Evil Database. Vamos falar mais de secar Resident Evil 3, as informações que a gente tem até agora. Com certeza, a gente não tinha... A gente tava conversando em off, mas a gente não tinha conversado ainda de fazer aqueles hangouts, porque é fim de ano, tá todo mundo muito ocupado, muito louco aí pra fazer aqueles hangouts de duas horas que a gente fazia. Então por que a gente não diminui um pouquinho e fala sobre tudo que a gente tá esperando, o que a gente gostou, o que não gostou, do que a gente viu até agora no Resident Evil 3 Remake. Mas antes de a gente começar a falar, eu vou pedir pra que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva também no canal do Maxson. Maxson faz seu jabá aí. youtube.com barra masquehorror, vídeos de terror de todas as vertentes, todas as mídias, cinema, literatura, quadrinho, série de TV, especialmente videogame e cinema. Vídeos novos todas as terças e quintas, youtube.com barra masquehorror. Isso aí gente, então se inscrevam lá pra não perder nada, que o Maxson com certeza vai fazer muita coisa sobre Resident Evil 3 Remake por lá, então não percam. Remake do clássico também. Isso aí. Gente, olha só, eu e o Maxson a gente tava conversando aqui, Ah, e aí, o que você achou do Resident Evil 3 Remake? O que você achou do primeiro trailer? E aí eu falei, bom, vamos colocar tudo isso num vídeo, né? Então, cara, Resident Evil 3 Remake já chega em abril, nossa! Muito rápido, né? É como se a Capcom tivesse certeza do sucesso do 2, já tivesse um engatilhado, assim, um atrás do outro. Esse jogo, a Capcom tá numa fase muito boa, né? De jogos muito bons, da certeza do sucesso, porque são jogos muito bons com uma equipe competente envolvida, de veteranos misturado com gente nova, que não é tão fácil assim de fazer, né? Mas vem numa crescente aí de Devil May Cry, o 5, que é, pra mim, um dos melhores Reckens Lash de todos os tempos, Monster Hunter World, um sucesso gigantesco, Resident 2 também agradou, não diria que todo mundo, mas com certeza, em muitos aspectos, agradou todo mundo. E aí já vem o 3 rapidinho, tão rápido, pra fechar o arco de Raccoon City. Com certeza! E, assim, o Devil May Cry, ele ganhou de melhor jogo de ação, agora no The Game Awards. Infelizmente, Resident Evil não ganhou nem de melhor jogo de aventura, que eu acho que pelo menos merecia, e também não ganhou de melhor jogo do ano, quem ganhou foi o Sekiro. Inclusive, você gostou da escolha do Sekiro? Ah, eu acho que é um jogo excelente, gosto muito dele. Isso é extremamente pessoal, né? E, na verdade, a escolha desse jogo me fez meio que remodelar o meu pensamento com relação a esse evento, que eu sempre achei que fosse mais com relação ao Burburinho e Bafafá, que, pensando por aí, eu já tinha quase que certeza que o Death Stranding fosse ganhar. Evidentemente que o meu coração era do Resident, mas, sabe, um jogo que eu considero o Sekiro um jogo de nicho, sabe, tendo esse... Não que precisasse, né, mas tendo esses holofotes todos. Eu acho que VGA é um assunto que a gente vai ficar discorrendo aqui por muito tempo, mas eu acho que Resident 2 e o Gear 5 foram os grandes injustiçados do evento, que mereciam ter destaque, mas eu não dou muita importância pra essas premiações, pra ser sincero. Pra mim, é como o Oscar, no sentido de que muita gente vai conhecer coisas que nunca ouviram falar antes, e aí talvez se interesse. Tipo um disco Elysium que ganha isso, que ganha aquilo, ah, o que é isso? Aí desperta o interesse e vai atrás. Pra mim, esse é o único... É o ponto que me interessa dessas premiações, é tipo isso. Então, eu nem ligo, na verdade. Sim, e assim, isso que você tava falando, né, do Resident Evil 2, e do 3 Remakes serem lançados tão próximos, é porque, na verdade, dá a entender que eles estavam em desenvolvimento simultâneo, né? Tanto que quem tá mais encabeçando mesmo o desenvolvimento do Resident Evil 3 Remake, além do Kawata, né, que a gente até já falou muito aqui sobre o Kawata no podcast sobre os Chronicles, que ele é ousado, né? E aí a gente... Ele é peculiar, esse sujeito. É, a gente ainda vai falar mais sobre o Kawata ainda durante todos esses meses aí, mas é a M2 também, né, que é... Não é nem... É como se fosse terceirizado, mas não é terceirizado porque é a gente que já foi da casa, né? É interessante, porque dá a entender que foi uma subsidiária, uma empresa, uma desenvolvedora que foi criada pra desenvolver esse jogo. É o primeiro trabalho deles, de vários veteranos que trabalharam tanto na Capcom quanto na Platinum, tanto que o chefão aí, o CEO, é e-CEO da Platinum, né? Então, eu acho que, sabe, o pedigree existe, os caras têm um currículo invejável, então, né, já dá pra ficar... Terceirização é sempre difícil, passar o projeto pra outros, né? Mas nesse caso, dá pra ficar seguro. E, de novo, a Capcom tem aprendido muito com os erros do passado. Na geração passada, as terceirizações foram terríveis. Quem jogou Bionic Command sabe muito bem do que eu tô falando. O próprio Operation Raccoon City não funciona muito bem esse tipo de coisa, esse tipo de conversa. Eu diria que só lá a Capcom Vancouver deu certo, porque os caras pegaram bem o DNA de Dead Rising, mas ainda assim nem tanto, né? Porque fecharam as portas recentemente. Mas quando a coisa é próxima, o que é, no caso, é muito próximo, eu vejo essa empresa como se fosse uma Clover dentro da Capcom na época Áurea. Se o Resident 3 der muito certo e eles continuarem produzindo coisas legais, quem sabe, né? Vai saber. Olha só, eu tô com a ficha corrida aqui do Sr. Tatsuya Minami, que é o CEO da M2 e ele também foi da Platinum e ele foi da Capcom também, são alguns Resident Evil que ele tem aí no seu currículo. O Resident Evil 1 de Sega Saturno, ele foi produtor, tá? Imagina que difícil, assim, é sempre bom pontuar que o Saturno é um videogame conhecidíssimo por ser dificilmente, é difícil fazer coisa nele, ele tem uma arquitetura dificílima de ser feita. Então essa tradução do Resident do Playstation 1 para o Saturno deve ter dado uma dor de cabeça tremenda as histórias são famosas e o Suzuki falando como foi dificílimo passar o Virtua Fighter dos arcades, da M2, dos arcades pro console. Então tem que dar o devido mérito a essa equipe. Com certeza. Ele também fez em 2000, ele foi produtor do Resident Evil Survivor, que foi o primeiro Gun Survivor, dessa subsérie aí. E em 2002, ele fez Resident Evil 0, ele foi produtor do Resident Evil 0. É, o cara tem uma bagagem de Resident, e tipo, o cara, ele foi importantíssimo na Platinum, que eu considero uma das maiores desenvolvedoras japonesas da década, diria, sem dúvida. Com certeza. E sobre o Resident Evil 0, apesar da gente reclamar de algumas coisas que tem no 0, sim, Rookshot, tô falando com você, sim, Rebecca, eu também tô apontando pra você, sim, não adianta disfarçar, não. O Resident Evil 0, ele é lindíssimo, ele é um jogo lindíssimo, ele explorou, cara, ele foi muito longe nessa coisa de explorar os cenários, iluminação, o próprio Zeca insiste em um tempo real, que é aquela mudança da Rebecca por Billy. É, ele foi... É sempre bom lembrar também todo o processo de porte do jogo de 64 pro hardware do GameCube, né? Sim, então, eu acho que a gente tem que valorizar muito o Minami nessas horas, porque o próprio Resident Evil 0, ele é um dos jogos mais difíceis que tem. agora, o que que a gente pode esperar da união entre Tatsuya Minami, responsável ali pelo Resident Evil 0, e o Kawata, que é o cara que curte a ação e inclusive ele mesmo já falou no vídeo de agradecimento, né, aos fãs, mensagem aos fãs, do Resident Evil 3 Remake. O Peter Fabiano, né? Também, tem o Peter Fabiano que inclusive foi a carinha do do Pete, né? Que é aquele personagem do Seerogators do Resident Evil 7. É estranho ver aquele cara, não é, Monique? Eu fico com um negócio assim, cara, porque, sei lá. É engraçado, né? É o processo reverso, eu conheci o cara no videogame, não é como se eu conhecesse aquele ator que eu vi, tipo, o Norman Reedus é o contrário, sabe? Sim, não, total, é muito engraçado, é tipo, o Pete, o que que você tá fazendo na Capcom? Mas o que que a gente pode esperar de um cara que gosta de ação? Ele gosta de ação, o Kawata tem aquela frase polêmica, né? Que nunca mais vão esquecer, Kawata, você que é nem o Maluf, lembra do, como é que é? Se o Peter não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim? Então. Eita, olha que a Monique puxa, puxa toda a história do Furafila na mente. Exato, então, uma história trágica. Trágica na mente, todo paulistano sofre com isso. É, agora vamos lembrar que o Kawata disse uma vez que Resident Evil era pequeno demais pro Survival Horror e ele disse no seu vídeo de agradecimento, lá junto com o Pete, lá do Seer Gators, que não é o Pete, que Resident Evil 3 era mais votado pra ação. O que que a gente pode esperar do Minami? Será que o Minami vai frear o Kawata? Calma, meu amor. até porque ele deve ter se arrependido demais disso que ele falou, inclusive daquilo que ele falou lá, que jogadores de Wii não tem capacidade pra jogar um Resident Evil convencional, então vamos dar um shooter on rail pra eles. Eu acho que ele se arrepende de falar essas coisas ali no calor do momento, dar umas declarações polêmicas dessas, mas dá um medinho sim, com certeza, porque depois de ver o trailer, eu não consigo entender, assim, levando, a minha linha de raciocínio é essa. O Mr. X foi muito, muito famoso, ele fez um sucesso gigantesco no Resident 2. Todo mundo falou do Mr. X, todos os, e não é só por causa dos mods, dos mais bizarros, ele foi uma das celebridades dos videogames em 2019, eu acho que isso meio que fato, não é questão de opinião. Ele é um dos monstros, se tornou um dos monstros mais importantes aí, dessa nova leva do terror, e o Nemesis, ele é, talvez o monstro mais conhecido, ele é o monstro, a criatura, não só de Resident Evil, mas do terror em videogame. Ele representa muita coisa, ele representa aquela condição de, por mais que a gente jogue com uma personagem já veterana, digamos, já lidou com situações adversas ao extremo, ainda assim, a Jill penou para acabar com o Nemesis. Ele é um perigo real, uma ameaça constante e real. Por que não promover o Resident 3, esse trailer, que já tirou o Nemesis do nome, em cima dessa figura? O Nemesis ficou completamente apagado nesse trailer. Eu não consigo entender qual foi a série de raciocínio, mas eu ainda acho que num segundo momento, num segundo trailer, numa segunda abordagem da Capcom no jogo, vai ser dado devido à atenção. Até porque muita gente vem me perguntar, e aí, o que você achou do Nemesis? Tipo, não tem muito o que falar, a gente tem duas imagens. não. Não, a Capon está segurando, e eu acho bom, eu acho bom ele estar me segurando o Nemesis, porque cria aquele burburinho, teve agora aquela demo, né, do Resident Evil 2, que tem o grito do Nemesis, quando você encosta numa porta lá, você escuta o grito do Nemesis, que está muito bom, tipo, um monstro mesmo. Isso não é maravilhoso? Tipo, eu não consigo lembrar, eu tentei puxar da memória e perguntei para várias pessoas, quando que um jogo novo foi promovido em cima de um antigo, com uma atualização ali, que deu uma conquista, um troféu novo, com uma carta que relaciona dois personagens que até então a gente não sabia que tinha relação, no caso do Kendo com a Jill, e colocar essa demo, primeiro que tira aquele tempo idiota da demo lá de trás, deixa você explorar livremente, para quem nunca jogou, ainda não experimentou Resident 2, e me coloca esse grito assustador, apavorante, maravilhoso do Nemesis. Eu não consigo me lembrar, você se lembra, Monique, de um jogo que se promoveu em cima de um antigo? Olha, não, e na verdade faz sentido, porque um jogo é complemento do outro, em questão de histórias, de cenários, porque são duas histórias que se passam dentro do mesmo curto período de tempo, então eu acho que faz sentido. Eu amei, na hora que o relógio começou a voltar no trailer, eu até gravei a minha reação, a gente estava cobrindo o State of Play ao vivo, até muita gente falou, nossa, que reação fake, cara, eu estava passando mal, eu estava tipo, meu estômago, eu achei que eu ia vomitar em cima do computador. Só fala isso quem não te conhece, Monique, de verdade, porque, né? As pessoas não sabem que eu sou louca, Max, elas acham que eu sou normal, gente, eu sou a menina louca do Resident, todo mundo fala que eu sou a louca do Resident, não tem as loucas dos gatos, eu sou a louca do Resident, e de qualquer forma, na hora que eu vi aquele relógio voltando, eu comecei a gritar, relógio voltou, relógio voltou, cara, eu achei que foi uma sacada animal aquilo do relógio voltar. Eu também, agora só imagina se não tivesse envasado aquelas imagens uma semana antes, que tristeza que é vazamento, que infelicidade, porque o Resident, o Project Resistance, estava gerando, tipo, dividindo aí a galera, Dividindo, tipo, diria que 90% para um lado, e aí eles começam aquele treino mostrando o Resistance, né, e aí dá todo esse plot twist aí de ser só um multiplayer do Resident, tipo, ah, é o brinde aqui, toma aí, o multiplayer, caso não tivesse envasado aquelas imagens, imagina como o impacto seria, até aquilo que a gente conversou mesmo, né, que esse State of Play todo aconteceu por conta da cagada da Sony em cima de promover essas imagens aí, sem querer, do tipo, ah, você fez isso, então faz esse negócio aí para divulgar esse jogo direito, para promover o jogo direito, nunca saberemos a verdade sobre isso, evidentemente, mas é sempre triste quando vaza, porque o impacto é até, né, é muito triste, né, porque eu acho que também, eu acho que eles estavam tão empenhados em talvez, é, fazer um grande anúncio e no fim teve que ser no State of Play, que parece até que foi meio que improvisado, né, por causa dos vazamentos, como, olha, Sony, a senhora, que loot agora que meu jogo vazou aí na sua... É, dá o jeito aí, resolve essa bagunça aí, tipo. Exatamente. E o visual da Jill, dos personagens, você curtiu? Da Jill eu gostei demais, quando eu vi a imagem dela, sempre gera aquele negócio na cabeça, e eu sempre tento deixar a nostalgia de lado, porque eu acho que isso vem mais pro mal do que pro bem, mas vendo a Jill em movimento, especialmente a roupa dela, né, a reformulação do visual dela, do que ela tá vestindo nessa situação, não é como se ela tivesse sido pega de surpresa aí no meio dessa hecatombe zumbi, faz muito sentido. É, de novo, a atualização muito bem feita de personagem, que é o que tem acontecido com a Capcom. E vou mais, eu acho que as personagens femininas, as mulheres dos jogos recentes da Capcom, são as mais... Não é uma questão de fotorrealismo, é uma questão de personagens bem feitas mesmo, sabe? Você pega a Claire, todas as mulheres do Devil May Cry, a Capcom tem sabido fazer direito, assim, tá tudo... Eu tô muito feliz com a Capcom de uma forma geral, então eu acho que a reformulação do visual da Jill, do Carlos e tal, e do pouco que a gente viu dos outros sobreviventes ali, sei lá, tem alguém reclamando disso, Monique? Você que sabe isso muito melhor do que eu. Então, tem, né, claro que tem, né, sobre a Jill, estão falando que ela tá com roupa de Lara Croft, quando na verdade é uma roupa de sobrevivência mesmo, aliás, era mais fácil, o que eu sempre digo, era mais fácil a Jill sair pelada pra enfrentar o Nemesis no clássico, do que com aquela roupa que não é nada funcional, ainda mais pra uma pessoa que é dos Stars, e eu acho muito legal porque, assim, a gente recebeu umas informações aí agora no site oficial de que a Jill, ela sai do apartamento dela porque ela tava sendo mantida, tipo, como se fosse cárcere, cárcere doméstico, assim, sabe? Pela suspensão dos Stars. Olha que interessante essa informação. e eu achei legal do quanto que ela tá magrinha, talvez por isso mesmo, pela depressão de ter acabado os Stars, pelo fato do Kristen indo embora. Ela nem conseguiu assimilar as informações direito, é muito rápido, né? É! sua vida mudou, é como se tudo aquilo que você acreditava sua vida toda mudasse da noite pro dia, assim. Então, é legal isso estar espelhado no visual, na fisionomia do personagem. Tem muita coisa a se levar em consideração nessa questão da Jill, porque ela passou pelo incidente da mansão e sobreviveu, o que já é uma coisa muito absurda. Ela tá sendo levada como mentirosa, como maluca, pela força policial, ali, pelo chefe Irons. aí os Stars são suspensos e aí, tipo, o Chris vai embora, ela fica com quem, ela fica sem saber com quem falar, porque na época não tinha zap zap, né, gente? Em 98 não tinha zap zap pra ela conversar com o Chris, né? Por isso que acaba que eu preciso amartelar bem a data das coisas. É, exato. O Barry também, ele não, ele foi embora com a família pro Canadá e, claro, ficou aquele resquício de confiança e tudo mais. O próprio Brad, que você também não sabe se você pode ir lá confiar muito nele, que ele é meio capacho. Então, tipo, são muitas coisas a se levar em consideração do porquê que a Jill tá magrinha daquele jeito. Ela tá em cárcere doméstico, cara, a mente dela... Tanto de colega, né? Tanto de colega que faleceu, né? Exato. Que morreu cidado no incidente. Não, teve gente reclamando que a Jill tava descabelada. Gente, não dá tempo de pentear o cabelo no apocalipse zumbi, sabe? Tá vendo? Tá sendo difícil pras pessoas engolirem esse tipo de coisa em videogame, esse fotorrealismo sendo usado de uma forma boa, que as pessoas são pessoas, não são essas entidades, essas deidades que a gente projeta, essas idealizações de mulheres, de homens nos videogames. Isso tá acabando, Resident Evil tá abraçando isso, ou você engole, ou sei lá. A cura ou surta, como diz a história, e eu achei muito legal também o visual do Carlos. A princípio, aquele cabelo dele todo despenteado, eu olhei e falei, nossa, Carlos, por quê? Mas aí no trailer eu achei melhor, eu achei que tem muito mais a ver com um cara que é um mercenário, já tava preso por um tempo, aí a Umbrella comprou os crimes dele e tudo, então, meu, o cara não tem porquê ficar penteando o cabelo e ter aquele cabelinho lisinho e penteadinho que ele tinha no clássico, assim, eu gostei muito, achei ele bem meio testosterona, tipo, aqueles caras de selva, sabe? Eu achei muito legal. É, tipo o personagem de Metal Gear, assim, é interessante porque a base que a gente tem lá de trás, aquela CGI de Playstation 1, que são esses modelos limpos, é um contraste completo do modelo 3D que a gente tem no jogo. Então, a gente pegava mais as imagens que tinha em revista, do cabelinho do Carlos, é assim que a gente via e é isso que meio que fica marcado na memória. Mas quando você puxa todo esse, faz todo esse processo tecnológico e puxa o passado do personagem, tudo que ele passou na América do Sul, o visual diz muito do que aconteceu com aquela pessoa e da situação que ela está vivendo. Não dá para colocar uma personagem assim em volta em catástrofe, em sangue, em tripa, em fogo e gasolina, não faz sentido. Eles fazem trabalho sujo, né? A gente tem que lembrar disso. Exato. Uma coisa que eu gosto do Resident 6 é como os personagens vão ficando deteriorados com o passar do tempo, vão ficando sujos, mais maltrapidos com o passar das missões. E esses personagens já estão aí no olho do furacão quando começam o jogo. Então, uma questão é você gostar ou não do personagem, do visual dele. Isso não tem nada a ver com o fato de você entender por que é daquele jeito. São coisas muito diferentes. Eu acho que no caso aqui a gente está lidando com um trer de dois minutos, um minuto e meio. Então, tudo que a gente pode fazer agora é tentar entender. Deixa para a gente dar a nossa opinião depois que acabar. Depois que a gente jogar o jogo inteiro, dez, dez, quinze mil vezes. Por enquanto, eu acho que ainda é um processo. Eu estou mais indignado com relação a isso, mas é uma indignação muito pessoal. por eu achar o Nemesis uma figura muito importante para o gênero do terror. A gente vive muito essa era, especialmente no terror indie, do protagonista indefeso, de como lidar com a ameaça, como lidar com morte em terror. Morte como uma questão atenuante do momento. O personagem morre, você repete a cena, aquilo vai ficando cada vez mais desgastante. O terror, ele some e vira uma coisa mecânica que você repete, tentativa e erro, e aí perde aquilo. Como lidar com isso no jogo de terror? O Nemesis pode ser uma resposta, porque ele tem a questão da aleatoriedade no jogo. O lance das escolhas em determinados momentos, dos itens posicionados de formas diferentes, do Nemesis entrar em confronto com outras criaturas também, e a coisa que mais me interessa, de novidade, digamos, é que a gente vai jogar enquanto outros sobreviventes também aparecem ali. Isso é uma coisa muito interessante as possibilidades que isso pode levar. A Jill, às vezes, pode tentar ajudar alguém ali. Tipo, eu acho que isso é legal debater agora. Com certeza. E o Nemesis, já que você falou do Nemesis, tudo que já foi mostrado dele, aquelas imagens, até as imagens que vazaram e tudo, que o pessoal estava reclamando que ele tem nariz, por exemplo. Cara, eu achei legal ele ter aquele nariz quebrado, porque é assim que a Umbrella trata as suas cobaias. Deve ter enrolado ele num negócio e quebrou o nariz. Sabe, enrolou de qualquer jeito com força. Então, ele é um cara todo deformado, assim, todo distorcido. Eu gostei muito da aparência do Nemesis. Inclusive, eu acho que a própria arcada dentária que o pessoal estava falando que é exagerada, que é muito grande, que não existe dente daquele tamanho, eu acho que não são nem os dentes dele. Eu acho que eles colocaram ali só para tentar ter uma aparência mais humana. Ele tem a pele meio derretida, sabe, uns pedaços de pele soltando. Cara, eu achei muito sensacional. Eu achei muito legal. É, deve ser, né, muito difícil colocar fotorrealismo em uma aberração dessas. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho com o William Birkin porque tem todo o processo de transformação do monstro. Ele vai desumanizando, digamos assim. O Nemesis já é aquela coisa horrorosa de pronto, ele já cai daquele jeito e tal, então o Bach é maior. Então, assim, o visual dele a princípio não me agradou, mas conforme eu fui conversando sobre, inclusive com você e tentando entender e inclusive levando em consideração a dificuldade desse processo criativo, né, o gráfico cada vez mais impressionante e como você vai fazer monstros assim também. Então, eu acho que é tudo interessante ser levado em consideração. E, de novo, a gente nem viu ele em movimento ainda, né, a gente tem o Stars, duas imagens, aquela silhueta ali, aquele vulto, que, né, não dá nem pra ver nada, mas pela dimensão da coisa. Então, ainda prefiro ver ele em movimento pra poder ter uma opinião mais bem formada da coisa, assim. E aí, você tava me falando antes da gente gravar que até falei, ah, vamos transformar isso num vídeo, que você não gostou que estavam comparando o Nemesis com o Nemesis do filme. Ah, pelo amor de tipo, ah, para, né, ah, porque o close no olho abrindo é igual. Ah, vá assistir mais filme de terror, sabe, tipo, quantas vezes aquilo aconteceu e quantos filmes desde de Frankenstein até close no olho do Christopher Lee e do Drácula, quantas vezes isso aconteceu, quantos monstros abriram seus olhos pras câmeras, quantas vezes o Michael Myers fez isso, quantas vezes um Cenobita fez isso. E aí, é claro que tem que pensar que, ah, de remeter aquela coisa lá que, né, eu acho que o pessoal precisa, né, vamos puxar um pouco mais, mais bagagem aí, porque tem muita coisa pra comparar e não necessariamente ao filme, porque o que me faz, o que faz ficar com medo é, vão querer colocar uma personalidade no Nemesis que é algo além de caçar os stars, vão querer colocar um sentimento, um passado daquele monstro de Frankenstein que pode, em algum momento, vir à tona. Se isso acontecer nesse jogo, rapaz, mas eu acredito que não. Ah, eu não queria não, sabia? Eu acho que, eu quero é, eu quero é meter bala no Nemesis, eu quero ter raiva dele, eu não quero ter pena dele. O Nemesis, ele é uma criatura implacável, cruel, eu não quero que a gente veja um Resident Evil 2 Apocalipse no videogame, eu não quero achar que, nossa, olha, coitadinho, ele foi uma cobaia, olha o passado dele, tadinho, ele tem um flashback, não, eu não quero, eu quero que ele seja uma criatura implacável, que eu tenha raiva desse lazarento, assim. medo, raiva, o Jeriz é o Nemesis, quer destruir, e o One Stars, here's the stars, tipo, é esse o negócio mesmo, eu acho que eles vão lidar com o Nemesis com muito cuidado, muito carinho, eles não vão fazer bobagem, porque, afinal de contas, é o monstro dos monstros, a criatura suprema, né, o que eu, o que eu, o que eu gostaria muito, eu acho que todo mundo depois de ver esse trailer também, é, concluir isso, é que a gente vai ver mais do momento de, da Jill infectada, né, também é outro ponto que a gente tava conversando. Inclusive, tem um momento em que ela tá, tipo, com uma alucinação, assim, que, primeiro, a princípio eu achei que era quando ela tava infectada, que eu achei que ela ia ter essas alucinações de, tipo, tô virando um zumbi, mas eu acho que, na verdade, a Jill tá ficando paranoica, justamente por ela tá presa dentro de casa há tanto tempo, e aí ela vai lavar o rosto, e aí ela olha pra água, e a água que tá contaminada, e ela, ai meu Deus, será que eu tô virando um zumbi também? Eu acho legal isso, da Jill não se sentir segura, sabe? Uma das coisas que ela comenta é, como que todo mundo tá contaminado, o que será que aconteceu, né? Ela não assistiu a abertura do Outbreak, né, pra saber. Exato, né, os personagens de Resident Evil não jogam Resident Evil, gente, eles estão no mundo de Resident Evil, e outra, é um mundo dos anos 90, que não tem esse acesso fácil à informação, o cara não vai abrir o celular aqui, dá um scroll down aí, já tá entendendo tudo que tá acontecendo, já tá interpretando o mundo do jeito dele, e já tá cuspindo um monte de opinião, que ninguém quer saber na internet, né, não é bem assim, então é sempre bom contextualizar pra 98, ali na época que se passa, que era restrito, por mais que seja uma policial, uma, né, tem ali acesso, além do que um cidadão comum, mas, essa informação é extremamente importante pra gente conseguir entender o que a Jill tava passando naquele momento. Com certeza, e as coisas chegavam de um jeito que a própria Umbrella, às vezes, manipulava, a própria mídia, e tudo mais, então a gente tá falando de uma empresa muito grande, a gente tá falando de uma personagem que tava presa dentro de casa, então, tipo, ela não tinha acesso às coisas do RPD, por exemplo, não é que nem ela ia abrir o Twitter e ia aparecer lá, pray for a Raccoon City, a hashtag, não ia acontecer isso, gente, entendeu? Então, a gente tá falando dos anos 90, aliás, 10 anos atrás, já era difícil você conseguir informação, de você conseguir contato com alguém, hoje você faz isso pelo WhatsApp, num conversa de voz ali, uma ligação de vídeo, mas isso não tinha nos anos 90, então, eu espero muito que eles respeitem também tudo isso, apesar de o mundo de Resident Evil não ser exatamente, a tecnologia não correr exatamente como a nossa, mas eu acho que vai ser mesmo nesse sentido, e sabe o que é que, aquele começo que ela tá sendo perseguida pelo Nemesis, que até o pessoal achou que era Mr. X, e não tem como ser o Mr. X, gente, porque o Mr. X caiu em Raccoon City no dia seguinte, tá? Então não é o Mr. X, é o Nemesis mesmo, tanto que dá pra ouvir ele falando Stars. Isso, é bem baixinho, eu até não entendi, eu ouvi assim, quando eu fui assistir uma segunda vez, comentei bem o volume, que aí, Stars, mas, tipo, por que que isso não foi o foco? Por que que não ficou claro ao extremo? Tô tentando entender porque que é que é contato. É porque, sabe o que eu acho? Eles queriam remeter a visão do ratinho, do trailer do 2 Remakes, sabia? Por isso foi em primeira pessoa. E fica a pergunta, Monique, aquela cena me lembrou muito a cena do início do Resident 3, que é quando, tipo, tem uma explosão e ela é arremessada do condomínio ali que ela tá, do prédio que ela tá. Será que é meio que isso? Porque não faz, não faz muito sentido se a gente leve em consideração que ela sabe, sabe da existência do Nemesis um pouco mais pra frente, ou aquele trailer foi construído de uma forma diferente, mas foi que nem a MT, olha, né? Assim como a gente não tem a cena do ratinho no jogo final, né? Do 2 Remakes. Eu acho que aquele trailer, não, aquela visão dela correndo em primeira pessoa, eu acredito que nem esteja no trailer, porque primeiro que o jogo é em terceira pessoa, câmera no ombro, já foi confirmada até a esquiva no jogo, então eu acho que aquela cena não vai ter, entendeu? Mas eu acho que talvez exista aquela cena em gameplay do jogo, porque seria muito legal a gente jogar, entender como ela consegue escapar, já que essa informação foi uma informação dada, eu nem sabia, eu achei isso interessantíssimo, ela escapando de lá, ou então a gente, com esse lance da carta com o Kendo, que é um envolvimento que a gente não sabia que existia, a informação que a gente tinha é que o Kendo era amigo do Barry, né? E aí rolavam as informações ali de, ah, Samurai Edge personalizadas e tal, mas a Jill tem um apreço pelo Kendo e sua família e tal, e aí a imagem, que é bem legal ressaltar, a imagem da conquista é uma imagem própria, tem um pano de fundo próprio, o Kendo ali cabisbaixo com a Jill de fundo, por que que o Marvin não pode ter mais participação ou aparecer de alguma maneira ou ter um, sabe, eu acho que tudo isso é tão rico para possibilidades, o próprio Brad que diz para ela com todas as letras que eles são os únicos stars da cidade e é claro que essa criatura está atrás deles. Sim, e esse negócio do Kendo até tinha muita gente falando, ah, eu acho que estão falando que o Dario vai ser substituído pelo Kendo, que não vai ter o plot do Dario, o que eu acharia bem triste, porque eu acho que... Será que ele é o Dario que aparece no trailer lá? Naquela imagem de TV falando? Que é um personagem que a gente não reconhece? Porque tem meio que... Tem o Murphy, né? Tem o Mikhail, o Nikolai, mas tem um ali que fica meio difícil identificar, que ele está numa imagem de TV, porque que ele não pode ser o Dario, sei lá. Eu acho que ele é o Nikolai, na verdade, observando ele fazer alguma maldade, porque o Nikolai ele é meu malvado favorito. Ai, eu amei o visual do Nikolai, ele está maravilhoso. Aquele sorrisinho lazarento, safado. Gente, ele está maravilhoso. Será que ele vai ter dois metros de altura, será? Não, ele é maravilhoso. Nossa, eu não vejo a hora de ver o Nikolai nesse jogo, porque ele é muito maravilhoso. Inclusive, não matem o Nikolai, ele tem que sobreviver para o 8, porque eu quero Nikolai no 8. é outro personagem que está em aberto, sei lá. A certeza que eu tenho é que vai ter um gameplay refinado, porque eles vão manter do 2, e o 2 para mim é o melhor gameplay de um Resident que tem. Mas a recriação dos momentos, pensa, Resident 3, você passa muito rápido por locações muito ricas, o museu, o hospital, o cemitério. Eu queria ficar mais tempo nesses lugares, porque eles são tão maravilhosos, sabe? Sim, tomara, tomara que expandam. Eu acho que a gente vai passar muito tempo no RPD, porque o RPD já está pronto, então a gente sabe que a Capica é um pouquinho preguiçosa, só um pouquinho. Então eu acho que a gente vai passar bastante tempo na delegacia, quem sabe, e eles não expandam talvez a parte da Clock Tower. Tem que ter Clock Tower, hein Capica? A senhora não me tire a Clock Tower. Inclusive, quero mais informações sobre a Clock Tower ali. Estavam falando do mapa ter mudado, muita coisa do mapa, de Raccoon City ter mudado, e aí entra naquela coisa, será que eles vão refazer o canon? Será que o canon, esse aí também é uma reimaginação, e que o canon continua sendo canon dos jogos clássicos? E aí entra todo esse debate, mas é isso, é o congresso para um outro afeto. É, eu acho que depois que eles estão também reforçando bem isso, o fim da história de Raccoon City, o fim de toda a primeira, o primeiro grande momento de Resident, é aquela coisa de quadrinho dividido por arcos, que dá para fazer isso também, eu acho que depois que acontecer isso, depois que o Resident 3 for devidamente assimilado, aí vem esse tipo de declaração do que é, do que não é, qual é o futuro da série, quando as pessoas pararem de falar que tem que ter remake do remake, que o Resident 1 ainda, o remake do Resident 1 ainda é aquela obra-prima que a gente sempre fala em todos os nossos vídeos, podcasts, etc, e tal, aí sim, aí tá, beleza, acentou, abaixou a poeira, então, é isso, não é, é aquilo, não é. Com certeza. Max, você quer acrescentar mais alguma coisa aí, alguma coisa que você gostou, que você não gostou? Ah, Monique, a parte mais, que me deixa mais feliz com relação a esse jogo novo, a esse Resident 3, tão cedo, é reforçar aquilo que eu falei no começo, a Capcom está muito segura de si, sabe? Agora é a hora de trazer de volta um Power Stone, trazer de volta um Dino Crisis, criar uma franquia nova, trazer de volta um Mega Man X, reformular um Marvel vs. Capcom, porque eles têm aprendido com os erros, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante para qualquer desenvolvedora de videogame, ainda mais as gigantescas, ainda mais as que têm um passado tão grande. Se a Konami fosse uma unha do que é Capcom hoje, nossa, imagina a alegria que seria. Então, esse jogo, para mim, é meio que um atestado disso. A existência do Resident 3 Remake, a Capcom segura de que o 2 faria sucesso mesmo antes do lançamento, porque ela tinha certeza que estava fazendo um bom jogo, um bom produto em mãos ali. Então, é isso que eu mais quero, assim, porque, tipo, a Capcom é a minha produtora favorita, a gente está aqui falando Resident Evil, franquia da vida, do coração e tal. Então, é assim que eu vejo esse jogo, independentemente de como ele vai ser no final, de o que vão fazer, kauata a ação, não sei o que, não sei o que lá, eu agora vejo dessa forma. É isso aí. Eu acho que essa questão da ação é justamente porque a Jill é muito mais habilidosa e o próprio Nemesis, né? Ele cria essa necessidade da ação, né? Porque, né? Com certeza. Tem que correr, sebo nas canelas, esse é o lance do Nemesis. Ouvir o Stars, corre. Não tem o que fazer, não. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, não é verdade? Então, esse é o negócio do Nemesis e é isso aí. E a gente quer muito xingar esse lazarento mesmo, então, nada de humanizá-lo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam das nossas opiniões, o que vocês acharam de tudo isso que a gente falou sobre a aparência da Jill, por exemplo, se você gostou, se você não gostou, sobre a aparência do Nemesis também, do Carlos. Quem sabe a gente não chama aí o Max pra falar mais um pouquinho aí quando sair um próximo trailer, fazer uma live, alguma coisa assim. Quem sabe não, chama, tô aqui, pode chamar sempre, sempre atenderei ao chamado dos Stars. Só chamar, Monique, é sempre um prazer participar com você dos seus vídeos aqui do canal, porque você sabe o quanto eu gosto do Database, de longa data, parceria forte. Obrigada, Max. Eu vou Stars te chamando, então. É, o gerúndio funciona pro Nemesis, né? E é assim que a gente encerra essa discussão, então, não esqueça que a gente está no padrim.com.br barra Resident Evil Database, onde você pode nos apoiar a partir de um real por mês, ou sendo membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho seja membro a partir de três reais pra eu continuar fazendo essas brincadeiras e chamar o Maxon pra gente falar mais sobre Resident Evil juntos. Maxon, fala do seu canal pra galera. Meu canal é o Mask Horror, vídeos novos todas as terças e quintas, youtube.com barra Mask Horror, convido a conhecer e debater comigo lá os temas dos vídeos, terror nas mais diversas mídias, videogame, cinema, quadrinhos, literatura, séries e todas essas maravilhas horrorosas da vida. Ó, o Mask Horror, ele é os stars do terror, tá, gente? Ah, meu Deus. É a equipe especial, especializada, te entregando de bandeja, o melhor conteúdo de terror do mundo. Então, vai lá, youtube.com barra Mask Horror, não é mais, é Mask Horror, que nem a vó do Maxon. a minha vó, obrigado, Monique, muito obrigado, tô emocionado, tô até lagriminha escorrendo aqui. Então, valeu, galera, beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, obrigada, Max. Valeu, tchau. 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 Tchau.